Ui! Gente, olha o meu cordão pisca-pisca Tá brilhando de novo, amiga? É, ele brilha assim quando tá no escuro É igual o tênis do Seninha Se tiver alguém que vou tacar meu espelho na cara dessa pessoa Nós estamos encurralados, o que vamos fazer? Vamos fazer? Aquela macumba sarava que estamos acostumados a fazer, uai? Só dá pra fazer com o cere da Xuxa e eu não trouxe ele hoje Passa então a espada na goela da pessoa Sai, miserável! Uai, safadona, já tá arrumadinha? Você vai pro bordão, minha filha? Queridinha, se eu vou matar alguém, eu vou matar no maior estilo que puder, tá? Na verdade, com essa roupa você tá parecendo a Lady Gaga Que seja, pelo menos se sair no Cidade Alerta eu vou sair no estilo, como assassina Irmã, nós não vamos sair em lugar nenhum, tá? Você precisa sair do armário, meu bem Quem tu pensa que tu é, miserável? Essa mulher enlouqueceu Ela acabou tá em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Ai, moço Para com isso, para de brincar comigo Ai 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 Ai, eu não conto pra polícia não Eu não conto não Eu me arranho o filho da mãe Ai, moço Tô brincando Vai brincar Vai brincar, vai brincar Vai brincar Surprise, bitch Olha essa maquiagem, tá toda borrada Você não conhece os produtos da Mariah Carey? Se você for borrar nas calças outra vez Por favor Não use a avó não, meu bem Que seus olhos vão lacrimejar Ah, tá bom Obrigada Meu Deus, olha pra você Tá toda acabada E esse cabelo? Olha, se for pra mim maltratar Eu preferia Eu preferia ter morrido na mão daquele miserável, viu? Ai Minha pressão Minha pressão tá baixa, moça É isso que eu causo nas mulheres, né? Safadona Vamos pro motel Pare esse casamento agora Senão eu vou tá louca aqui O que que essa miserável da Luleide tá fazendo aqui? Tu deixou de gostar de mim, é? Bicha Vai pro seu amor Vai logo Quem te chamou nesse casamento Se põe pra fora agora Olha, Luleide, agora mesmo, tá? Quem tu pensa que tu é sua miserável Os incomodados que se retirem Desce de soltar agora, amor Vai logo, vai Olha Olha O que é isso? É uma piadinha? Eu gosto de homem Eu também gosto de homem Sorry Da mesma fruta que eu Ah, eu queria brincar de Barbie Então Eu te empresto algumas roupas minhas, tá bom? Não tem nada Não tem nada de errado Vai ficar com o seu homem lá Pode ir Firmina, volta a porta Não tem nada de errado Não tem nada de errado Não tem nada de errado E tudo mais eu acredito Não tem nada de errado